Beleza? Só no máximo desmaiando. 3, 2, 1, vai! Sir, eu acho que você precisa ver isso. Sir, você realmente precisa ver isso. O que? É um dono. De uma antiga conexão. Ele já foi fora da rede há alguns anos agora. Codename Birdie. Nós codenamos a cara Birdie. Não é um bom ele foi fora da rede. Forty-seve. Eu vou ser morto. Dê o Birdie não o que ele quer. Você vai encontrar Forty-seveu at any cost. Yeah, fuck man, man. Bom, vocês viram lá que aquele gordinho do início que apareceu na cutscene, ele é o mesmo operador, digamos assim. Ele é um dos caras mais fodas da agência. Apareceu no primeiro episódio, onde o Ritman, ele estava fazendo uma missão para matar a Diana. E no final das contas, ele acabou fugindo daquele cara. E vamos curtir aí. Eles são meus. Não se você tiver um recebo. Eu poderia apenas levar eles. Você não parece muito assim. Você não parece muito assim. Você não seria. Eu diria o que. Eu vou te dar para você. Você acha que você pode ir para a mulher? Você acha que você pode ir para a mulher? Depende da garota Que risada é essa? E ele não tem que confiar no meu caro, Lily Vamos ver o que você quer Bom, resumindo Essas armas aqui é do Richman Pra quem conhece essa série Obviamente vai saber que belezuras de duas armas são essas E o carequinha pediu pra gente fazer umas paradas aqui E eu quero completar de uma forma sem matar ninguém, tá bom? Então, para isso, vamos passar por aqui Esse local é cheio de armas Então você pode fazer, pode pegar à vontade, velho Mas se você não for atirar em ninguém, não precisa pegar A não ser que você queira habilitar algum challenge Vamos passar pelo instituto aqui E o que temos que fazer? Aquela parada onde está a chave, está trancada E lógico, quem tem é o dono E o dono é aquele cara que não tem voz Ele utiliza aquela maquininha pra falar Entendeu? Então a gente tem que esperar ele aparecer ali E... Aqui é o escritório dele E no caso, a chave está dentro do cofre que está ali Mas para isso... Olha o Joezinho, velho Ô, velho Você nem sabe o que te aguarda, hein É isso aí, velho Vamos lá Foi mal, tá? Eu não mato ninguém desnecessariamente, tá bom? Não me manda matar mulher nenhuma Vamos pegar esse cara Vamos pegar ele aqui E vamos... Para eu ter meus pontos devolvidos Vamos colocar ele no armário E tem um guarda lá de fora, tá? Então é melhor vocês fazerem esse caminho Para não chamar atenção E aí você realmente vai ser tipo um ghost Além da vida Bom, vamos pegar aqui o notebook Onde está a senha Vamos pegar a arma aqui Só para falar que eu peguei E deixa eu ver Vamos lá, vamos abrir o cofre Então, vira para a esquerda Direita, sobe e desce Meia lua para o lado Do Hadouken Abriu Agora temos a chave Maravilha Agora voltamos pelo mesmo caminho O legal e o mais interessante É que, ó Tem os caras atirando, né? Treinando o tiro ao alvo E eu... A não ser que os caras não me vejam mesmo Igual aquele policial ali Ele me vê entrando no duto E é uma coisa normal, né? Tipo assim, eu sou um mecânico Não é possível Bom, enfim Vamos lá Vamos tranquilo E eu quero pegar essas belezuras Para mim de novo Cara, que armas boas, viu? Vamos lá 3, 2, 1, pegou Wow, 47 Silenciador Essa arma é muito clássica Nostálgica do caralho E ele tá com a roupa do padre Ele só tirou o negocinho branco Nossa, velho Ó, ó Ó o Buddy De novo fazendo a trinta dele Yeah Wow, bad ass Better 7 Better for 7 Rises Bom, agora a gente tem que vazar Vamos pegar descendo aqui Que a gente veio aqui só para pegar essa meleca Viva agora Tchau Falou E... Acabou, velho E a gente... Nós fizemos veterano Nem especialista nós fizemos Então... Isso aqui A gente poderia pegar outras coisas Alguma evidência que esteja escondido Para a gente fazer Um especialista Ou então um Shadow Como eu tô com pressa Quero terminar esse detonar logo Até mesmo para começar o Death Might Cry Porque eu vou começar depois desse Então, né Obviamente Eu tenho que falar Obviamente Primeiramente Logicamente Caralho Que saco isso Bom, as armas que eu peguei E como eu falei para vocês Tem várias armas lá no jogo Então fiquem à vontade Para vocês pegarem O quanto vocês quiserem Deixa eu pegar Continue Se eu apertar continue Eu vou para a próxima fase, né Aí não rola Olha a arma que legal aqui, ó Roxinha E aí